Ora bem, então, o que é que nós... Ainda não pusemos as mãos na massa. Foi não, vamos parar aqui à conversa. É que você sabe que isto tudo é que eu fico tão curioso. Trouxe. Isto são, isto é o tal da cebola, isto são plântulas. Ah, eu estou devido a me perguntar isto, no programa que nós cruzamos. Convém plantar, já assim, como é que vocês chamam isto? Isto é uma plântula. Mas como é que se chama isto? É uma plântula? É. Isto é uma plântula? Isto é uma... Todas as plantinhas que vêm assim nestas plântulas. Que vêm em covetes, que são umas caixas de ferrovite. Então, para uma pessoa como nós, como eu, convém plantar em plântula ou em semente? São duas coisas completamente distintas. E há alturas de plantar e há alturas de semear. Ah, isto já atrapalha muito a cabeça. Portanto, isto poderia vir em semente, mas já vem em si. E ao vir em si, já é plantado numa fase diferente. Trouxemos, por exemplo, o rabanete. Podia vir também em plântula. Mas quanto tempo demora daqui até aqui? Lá está. Se for na altura de semear, duas a três semanas começa a germinar a sementinha. Mas assim dá logo mais gozo porque fica logo verdinho. Exatamente, exatamente. E isto é o quê? Uma cebola? Estas são as cebolas que estão em plantadinhas. Ah, que giro. São. Estas são couvos. Como é que eu sei quanto espaço é que tem de estar entre cada coisa? Essa também é uma pergunta muito importante. Porquê? Porque nós, quando olhamos para estas plantinhas, elas são pequeninas. Mas isto vai crescer, não é? Claro. Tal como as alfaces. Se nós olharmos para aquelas alfaces que vamos plantar daqui a bocadinho, elas são muito pequeninas, mas nós temos de considerar que uma alface vai crescer como estas. Portanto, temos de lhes dar uma área... Temos de lhes dar, pelo menos, um palmo e meio de distância para... É um palmo, é? Então, vamos plantar isto para cada lado. Então, esta é a nossa horta de... Esta é a horta do Quintal. Pronto, exatamente. É a nossa horta dos hortícolas. Ali temos a horta das flores, que também são comestíveis, que é outra coisa engraçada. Então, Cláudio, vamos plantar aqui as alfacinhas. Isto eu sei que é fácil. Pronto. Só que... Portanto, estas alfaces estão muito próximas. Estas alfaces, neste caso, exatamente, estão muito próximas. Mas a alface nem é o que mais... Basta duas. Mas ficam grandes, ficam muito grandes. Pronto. Portanto, o que é que nós temos de sempre ter em consideração? Tem que fazer um fundinho, tem que fazer um fundinho. Exatamente. A primeira coisa de todas é... Estamos a trabalhar num solo. Temos de ver se o solo está úmido, se não está. Tem que estar sempre úmido. Se o solo tem ervas daninhas, aquelas ervinhas assim mais chatas, que às vezes não nos deixam plantar porque têm muitas raízes. Temos de ver se o solo tem matéria orgânica, portanto, o material que depois nutre a própria planta, não é? E só depois disto é que vamos plantar. Ok. Normalmente, nas floreiras... Mas isto está tratando de nós comprarmos destas sacas, já tem isto. Exatamente. Quem faz as hortinhas na varanda e tem acesso a estas floreiras, normalmente já compra um substrato que vem já rico em todos os nutrientes que a plantinha vai precisar. Apesar do que o pó pó de cão faz bem? Todo o material orgânico, à partida, faz bem. Agora, de cão não é o ideal. Não é porque não lentes. Vaca, cavalo... Mas eu vou dizer uma coisa. Vaca, cavalo, porque comem outras coisas. Está bem, lindas, mas é assim. Sem casa tem cães. Sim. Eu não vou... Tem de fazer a decomposição. Pronto. Isso é a primeira parte. Tem de ter um compostor. Agora, a alimentação é um bocadinho diferente. É melhor comprar. É fiel camarada. Não põe-as em abertura. Estrume de cavalo. Depois a plantinha fica de cima. Depois a plantinha fica sempre de cima. É acariciada. Mas ainda há um truque. Posso? Pode ter. Então, temos de abrir ligeiramente. Eu não sei o que é que tinha na cabeça aqui. Mas que só em baixo fica. Abre-se só. Porque aqui, normalmente, em baixo, são onde elas, de estarem o vaso, se enrolam mais. Então, que é para respirar. Exatamente. Isto nas plantas luzes não é preciso. Eu sou arquiteta paisajista. Eu sei. Mas tirou um curso para fazer isto? Para aprender essas coisas? Não. Ou é por gosto? Também é por gosto. É por gosto e não só. Os meus avós me viam no campo. Pois. Pronto. E sempre me habituei a ver como é que se fazia. Mas saber isto... Força. Mas as pessoas... Já estou com as mãos na massa e se vai fazer isso. Por exemplo, a minha mãe e as minhas irmãs sabem plantar e eles foram aprendendo naturalmente. Sim. As pessoas vão aprendendo naturalmente. Fazendo quando é que dá e vai. E também com o trabalho. As pessoas vão aprender naturalmente. Claro. Eu gostava de saber. A minha mãe sabe tudo sobre oliveiras. Ah é? Tudo. Minha oliveira. Porque a minha mãe trabalhou muitos anos no Instituto Nacional de Metrologia. Na Estação Nacional de Melhoramento de Plantas. Ou na olivicultura. Que é de coisa de azeite. Onde se faz azeite. E ao mesmo tempo tudo de oliveiras. No outro dia disse que tinha que podar as minhas oliveiras. Porque senão elas começam com os pés de burro. E eu achava que estava... O que é pés de burro? Pé de burro. Sabe o que é? Sim. Há uma coisa que nasce debaixo da oliveira. Ou ladrões. Exatamente. O ladrões. Ah, estão-te para saltar a ar. E eu pensei... Ai, tem isto tão bonito. Todo verde. Não. E eu também digo... Nunca. No tronco. No tronco. Abaixo do tronco. Exatamente.